A Shiba Inu, o pessoal diz aqui, a Shiba Inu é o novo PXP? Não. A diferença entre Shiba Inu e PXP é que a Shiba Inu tem mercado. Isso é uma qualidade do projeto da Shiba Inu. Ela está nas principais corretoras do mercado, ela tem volume, entendeu? Ela tem uma comunidade enorme e ela tem baleias enormes adotando e comprando essa moeda. Para no momento certo engolir todo mundo. E quando esse momento chegar, vocês vão se lembrar de tudo isso que eu estou falando. Entendeu? Eu não estou aqui dizendo, aí eu vou gravar o vídeo do Eu Avisei. Estou prometendo para vocês o vídeo aqui do Eu Avisei. Se a Shiba não é boa, porque as grandes financeiras estão listando ela, quer dizer que eles vão sujar os seus nomes em vão. Cara, eu acredito que a Shiba, só pelo fato de não ter um desenvolvedor que coloca a cara a tapa, tem um desenvolvedor anônimo que não se sabe o quanto que esse cara tem de moeda na posse dele. Ninguém garante que esse cara não distribuiu em várias outras carteiras uma grande quantidade de Shiba e está despejando em cima de vocês e vocês nem estão percebendo. E só pelo fato de ter esse anonimato, se eu fosse uma corretora de respeito como o Binance e outras aí, Huobi e outras corretoras, eu nunca colocaria uma criptomoeda dessa na minha corretora. Simplesmente não colocaria. Por quê? Porque o cara é um desenvolvedor anônimo e não dá para colocar... Principalmente a Binance, que é uma corretora que está toda cheia de frufru, exigindo KYC de todas as contas. Antigamente não tinha KYC na Binance. Daí depois eles reduziram a quantidade de negociações de volume de KYC. Agora os caras estão pedindo KYC, que é a verificação de documento obrigatória, para que as pessoas possam negociar as suas criptomoedas lá dentro e não exige uma documentação de um desenvolvedor que cria uma criptomoeda. Coloca uma criptomoeda sem desenvolvedor lá dentro. Ai, mas o Bitcoin não tem desenvolvedor. Foda-se. Cara, Bitcoin é Bitcoin. Entendeu? Não tem como comparar um token BSC, um Ctrl-C, Ctrl-V com a principal criptomoeda do planeta. Então eu acho assim, cara. Se vai pedir KYC dos usuários, tem que pedir KYC dos desenvolvedores. Não é porque o cara criou uma criptomoeda na tua rede que você vai colocar essa bodega lá para todo mundo negociar e vai inflar o preço do negócio, fazer pump-dump e queimar o mercado de criptomoedas. Eu marquei o CZ lá, cara. Marquei o CZ no Twitter e dei os parabéns para ele. Parabéns. Meus parabéns. O mercado de criptomoedas, a revolução blockchain chegou. Vamos mudar o mundo. Agora eu quero trazer para vocês... Vamos ver aqui o Superchat. Tem um outro Superchat que eu recebi que eu não consegui ler, cara. Eu estava com o gráfico aqui aberto. O Robson Almeida falou o seguinte. A pool da Shiba paga a taxa de 150% de volume de negócio. É 180 milhões de liquidez, 28 milhões. Pode fazer uma análise aí? Cara, não conheço essa pool de liquidez da Shiba. Então não tem como opinar no negócio desse. Uma que eu não curto, né? Esse lance de fazer farm. Eu já deixei bem claro para vocês que eu não faço farm. A única coisa que eu faço é stake. Stake eu até faço. O cara é um desenvolvedor anônimo? Tira a moeda. Tira o Bitcoin também. A Ripple é centralizada, não é anônima. Eles criticam também. Decide aí. Cara, o Bitcoin é completamente fora de qualquer regra. Por ter sido a primeira criptomoeda. Isso é fato, cara. Não dá para querer achar que a história do Bitcoin vai se repetir em um token. Na rede BSC. Sendo que a história de uma boa parte da grande maioria dos tokens na rede da Ethereum, na rede da BSC, na rede da P que pariu, mostra que os caras deram golpe. Não dá para querer comparar o BTC, que é um projeto descentralizado, com um token que muitas vezes você não sabe como é que foi a distribuição dele. Você não sabe se o que está no white paper é uma verdade. A galera coloca lá. Ai, tantos por cento foram para o marketing. Tantos por cento foram para a equipe. Tantos por cento para desenvolvimento. Ninguém garante nada disso para você. Simplesmente eles podem criar um milhão de carteiras. Mil carteiras e distribuir uma grana pesada em todas elas. E só esperar o momento certo e despejar em cima de todo mundo. E eu não estou falando aqui só da Shiba, cara. Estou falando de qualquer projeto que você tem que ligar o alerta. Galera, o recado que eu queria dar era esse, tá? Eu queria que vocês entendessem o meu ponto de vista. Às vezes eu pareço que eu posso ser meio grosseiro, meio maluco. Estou tomando energético de melancia, cara. Eu posso parecer meio maluco, mas se você não se acostumou ainda comigo, cara, cinco anos com esse canal aqui, você ainda não se acostumou comigo? Não tem... Então vai assistir um canal de pump-dump aí. Eu gosto de trazer a realidade aqui, entendeu? Tentar promover a adoção. Agora há pouco a gente postou um cartão de... Mesmo eu não curtindo farm, não curtindo essa pegada de farm, eu achei fantástico a ideia dos caras ali do cartão, de criar um cartão elo para gerar liquidez, para gerar um sentido para o projeto deles. Achei legal aquilo. E tento promover ao máximo que as criptomoedas sejam aceitas como um meio de pagamento. Porque a proposta inicial das criptomoedas foi essa. Jamais foi transformar o seu João, o seu José, a dona Maria, em bilionários. E jamais foi esse o objetivo principal. A revolução blockchain não é só grana. E uma coisa que me deixa, até de certa forma, decepcionado com esse mercado, é ver o pessoal focando só na grana. Tem que ter um equilíbrio aí, gente. Tem que ter... Vai ganhar dinheiro? Não, dá para ganhar dinheiro. A gente consegue especular aqui, especular ali, ganhar uma graninha. Mas nunca devemos esquecer do propósito principal que é as criptomoedas, que as criptomoedas têm, do poder que a blockchain tem de transformar as coisas, transformar o mundo em que a gente vive. Não só financeiramente e economicamente. Tem tantas aplicações legais que a blockchain nos proporciona hoje em dia que podem mudar o mundo. E essas aplicações podem vir da Shiba, da Shibarium, essa rede Shibarium, pode vir de qualquer outro projeto de criptomoedas. Mas nunca devemos esquecer qual é o principal objetivo delas. E não focar somente em grana. A gente vê a galera só grana, 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 lucro, lucro, lucro. Não é só isso, cara. O mercado de criptomoedas não é só isso. Isso é... como é que se diz? Desanimador. Desanimador, pra caramba. Vamos ver aqui, gente. Pessoal perguntando da Polis e Atlas. Polis e Atlas, gente. São dois projetos que eu investi recentemente. Acho que são os únicos tokens que eu tenho nesse momento. Polis e Atlas. Até gravei um vídeo, três vídeos aí, falando sobre esse projeto Star Atlas. O porquê que eu acredito. O porquê que eu comprei. Explicando certinho. Ah, que pena. O vídeo já tá acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente pra você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?